Bom pessoal, já espelhei aqui o meu celular ali na tela para você ver. Vou chegar para a cinta abaixo aqui para você ver. Fica mais lento, mas é a comunicação desse aplicativo aqui, tá? De fazer o espelhamento. Vamos lá, para você enxergar o que acontece quando eu clicar lá no escolher foto. Vou vir em cadastrar e eu clico em selecionar foto. Isso que eu queria te mostrar. Olha a opção que te dá. Tanto de acessar a sua galeria quanto acessar a sua câmera. Se eu clico em acessar a galeria, ele já me mostra que eu posso escolher a foto que eu quiser. Cliquei em voltar. Se eu clico aqui em usar a câmera, vou tirar uma foto aqui para você ver. Pode ser da própria tela. Então, tirei. Vou apertar ok. A foto já vai carregar e já vai aparecer aqui. Ela foi deitada, não é? Vou clicar aqui em girar uma vez. Clicou, tudo certinho. E agora eu poderia continuar normal. Salvar a imagem e assim por diante. O resto vocês já viram. Era isso que eu queria te mostrar. O tanto fica profissional o acesso no seu celular. Fechou? Então, chega. Era só isso. E aí, eu vou te mostrar.